Olá, eu sou o Jason Cruz do canal JLab Robótica e do site jlab.com.br caso você ainda não conheça. Vai lá, tem as regras da OBR, tem todos os vídeos que saem primeiro aqui do Dicas da OBR. Eu vou postando aos poucos no YouTube, mas sai primeiro lá. Então, confere. No vídeo passado a gente falou aqui sobre sensores, e agora nós vamos falar sobre motores. Mas antes disso, desculpa pela partilhinha aqui, mas eu tenho um probleminha na garganta e quando eu falo muito, começa a inflamar. Então, eu já estou aqui precavendo, apesar de eu não gostar de pastilhas. Pois bem, que os motores são fundamentais para mover os nossos robôs, a gente já sabe, né? Seja para locomoção, para fazer algum movimento com a garra, alguma coisa assim, um braço robótico, enfim. Mas, quais tipos de motores nós podemos usar e em quais situações? No caso do EV3 da Lego, do NXT também, nós temos os motores grandes, temos dois aqui. Então, está montado, não estou muito a fim de desmontar, mas além dele, nós temos também o motor médio, que é esse aqui, com a diferença deles dois. Esses aqui são utilizados para, eu vou falar em força, tá? Desculpa o pessoal da física, certo é torque, mas muita gente fala força. Então, a gente fala força agora e daqui a pouco a gente vai falar em torque. Eles são utilizados para coisas que precisam de mais força, enquanto esse aqui, o motor médio, é utilizado para coisas que precisam de mais rotação, né? Mais rotações. No caso do Arduino, deixa eu abrir a minha caixa de motores aqui. A gente costuma utilizar bastante esse tipo de motor que vem em uma caixinha amarela, tem aqui a pontinha do motor aqui embaixo. Temos uma caixa de redução aqui dentro, assim como tem nos motores da Lego também. E temos os eixos. Nesse caso, a gente tem o eixo para um lado e para o outro. Aqui no EV3, você coloca um eixo, tá? Pronto. Aqui nós temos uma parte do eixo para um lado, uma parte do eixo para o outro. Bem básico, tá? Esses motores aqui, geralmente a gente utiliza com as rodas que estão aqui, ó. Deixa eu pegar lá. Olha só. Essas rodas, elas encaixam aqui. E aí a gente consegue mover o nosso robôzinho, utilizando essa roda e esse motor. Para as garras, é mais comum que a gente utilize servomotores. Como esse aqui, grandão, tem os microservos também. Deixa eu ver se tem algum microservo aqui. Temos o microservo, mas ele não tem tanta força assim quanto um servo grandão. Até porque os servos grandes, eles costumam já vir com engrenagens de metal. No caso dos microservos, tem também os que venham com engrenagens de metal, mas geralmente é de plástico. E quando é de plástico, quebra muito fácil. Se a gente aplicar torque muito grande, a força muito grande. No caso do Arduino, também a gente pode utilizar outros tipos de motores, como é o caso do motor de passo. E ele é bem mais preciso. E podemos utilizar motores também como de sucatas, motores de carrinhos DC. Inclusive, este motorzinho aqui, ele é conhecido como motor de corrente contínua com caixa de redução. Assim como esse aqui é um motor de corrente contínua, esse aqui é um motor de passo e esse aqui é um servomotor. Que tem dentro também um motor de corrente contínua, porém controlado. Existem casos em que você precisa de controlar as rotações desse motor aqui. No geral, você aplica uma tensão nele, sei lá, de 5 a 9 volts e ele vai fazer a roda girar. Mas você não sabe o quanto essa roda está girando. Então, a gente costuma colocar aqui no outro lado um encoder, que é um disco, onde a gente passa uma luzinha entre ele, uma luzinha e o sensor. E cada vez que essa luzinha passa num buraquinho do disco, ele consegue contabilizar o quanto essa roda girou. Ok? Então, é uma forma de fazer um controle. Bom, no geral é isso, motores grandes e médios para o EV3, NXT, motor DC com caixa de redução e servomotor para o Arduino. Funciona também, isso aqui na verdade é um servomotor, tá? Não esqueça de dar uma olhada lá no site jlab.com.br para ver as regras também, se ainda não olhou, e a continuidade desses vídeos aqui. No próximo vídeo a gente vai falar, então, sobre uma dúvida cruel de muita gente utilizar rodas ou utilizar esteiras. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus